Namastê Beach, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! E você sabia que a Austrália está estudando vender visto permanente de imigração? Olha só que assunto mais polêmico! Já imaginou você pagar pra ter um visto de imigração e poder morar à vontade aqui na Austrália sem nenhum tipo de esforço? Só pagando? Pois é, esse assunto absurdo foi colocado em pauta no governo australiano e a gente ainda não tem uma resposta. É isso mesmo! A Austrália está estudando a possibilidade de vender visto pra quem quer morar aqui definitivamente. Com esse novo método que estão querendo implantar, você deixa de passar por todo aquele processo familiar ou de skills mostrando a sua habilidade, toda aquela coisarada chata que faz parte do processo ser super burocrático. Mas na minha opinião, é necessário. É importante você saber que atualmente o governo emite três tipos de vistos pra quem quer morar aqui. O primeiro é pra aquele tipo de pessoa que tem algum tipo de habilidades específicas. E é uma coisa super complicada, tem um monte de vídeo no meu canal explicando isso, tá? Dá uma olhada que você vai encontrar. O segundo tipo de visto, pra aquelas pessoas com família na Austrália, mas não é assim, não é só porque você tem família na Austrália que você pode trazer. Tudo depende do histórico da pessoa, do histórico da família, é um processo bem complicado. E o terceiro tipo de visto, pra aquele tipo de pessoa que atende a um tipo de elegibilidade especial. É importante você saber que a comissão de produtividade aqui da Austrália, ela está elegendo algumas mudanças que ela acha que é essencial pra esse novo critério. É uma coisa que já tem nos Estados Unidos, é um tipo de uma loteria de imigração. E com isso, uma taxa de pagamento pra sua entrada na Austrália. Até março de 2016 a gente não sabe como é que isso vai funcionar. Tem um jornal aqui na Austrália muito famoso chamado The Sydney Morning Herald, que explica que esse novo tipo de transação ajudaria a Austrália no seu deficit orçamental. E com isso, essas pessoas trazem bilhões de receita extra pra Austrália, permitindo um corte de números de funcionários públicos que administram todo esse sistema de imigração aqui do país. Mas o que é essa loteria? Ué, essa comissão, ela estuda, por exemplo, aplicar 50 mil vistos desse tipo. Olha que coisa complicada. Tem um senador aqui, nossa, eu não sei nem falar o nome dele, mas é Leon Genman. Eu acho que é mais ou menos assim. Ele afirma que esse sistema de imigração já havia sido apoiado por um economista que já ganhou o prêmio Nobel, cujo nome é Gary Becker. Sendo que o valor de 50 mil dólares, australianos, seria já o montante possível pra sua entrada aqui na Austrália. Olha o que ele fala, abre aspas. Isso seria uma contribuição financeira substancial para o orçamento da Austrália e que deve deixar os impostos mais baixos. Fecha aspas. O quê? Mas vamos combinar, né? Você pagar o valor de 50 mil dólares faria com que se tornasse quase impossível pra uma pessoa comum, como eu, como você, entrar aqui. Então, essa comissão estuda a possibilidade de criação de um programa de empréstimo ou desconto de salário. Olha que o negócio tá ficando cada vez mais complicado. Porque as empresas que necessitam de um imigrante pra aquele tipo de trabalho específico, poderia ser responsável por pagar essa taxa. Mas como nenhuma empresa vai querer fazer isso, então o que eles fariam? Ah, então tá, você quer vir pra Austrália, a gente vai descontar isso do seu salário. Agora, imagina você pagar 50 mil dólares descontados do seu salário. Isso vai durar pra sempre, né? Mas é claro que existe também o lado oposto, o lado contrário disso tudo. Ué, por quê? Porque essa proposta tem alarmado algum grupo específico de empresários e também dos sindicatos. Claro. Afinal de contas, eles já reclamam desse que sejam alguns profissionais qualificados pra determinadas áreas. E a Austrália aplicando esse tipo de visto vai fazer com que o processo se torne cada vez mais difícil, cada vez mais impossível. Ou seja, se você é pobre, já vai até esquecendo, porque aí você não vai entrar na Austrália mesmo. Mas aí isso tá causando uma discussão absurda entre todos os australianos e até aquelas pessoas que estão vivendo aqui como imigrantes, mas com um tipo de visto específico, de trabalho, visto temporário. Porque tá mais do que claro, se você é rico, você vai conseguir vir pra Austrália facilmente. Pagou 50 mil dólares, entrou e conseguiu o seu visto. Mas aí como é que fica aquele povo que batalha, que estuda, que faz tudo pra merecer esse visto? E olha que é um visto complicado, hein? O meu processo demorou 6 anos. E você passar por tudo isso e não vale de nada? Não faz sentido, né? Tá tudo ainda muito complicado, viu? Tá tudo muito confuso, a gente ainda não tá entendendo nada se isso vai acontecer ou não. Mas pelo que eu tô ouvindo por aí, parece que a possibilidade de isso ser aprovado é bem alta. Então já começa a juntar seu dinheiro, né? Porque vai que de repente você entra nessa loteria e pagando 50 mil dólares australianos você consegue um visto pra morar aqui. O que a gente consegue perceber é que o tempo de correr atrás do seu visto por qualificação de trabalho ou por família é agora. Porque mais pra frente a gente não sabe mesmo como é que isso vai ficar. Eu não tenho muita coisa pra falar sobre isso. Se eu aprovo, se eu desaprovo, não cabe a mim. Eu passei por todo um processo legal, complicado, que demorou muito tempo e custou muito dinheiro. Mas nunca, nunca um processo que tenha custado 50 mil dólares. E aí fica um monte mais de perguntas. Quando você consegue esse visto, é um tipo de visto permanente que depois de alguns anos você pode dar entrada no processo de imigração? Ninguém fala, ninguém sabe. Então vamos esperar o governo estudar essa proposta, vamos ver o que eles vão estar falando. E eu te prometo que a partir de março de 2016, quando esse visto for aprovado, eu comento e a gente fala sobre as possibilidades ou não possibilidades ou whatever. Então é isso. O que você acha dessa proposta? Você acha isso válido? Você acha que isso vai ser bom para o país? Você acha que isso vai ser bom só para os ricos? Ou pra você que de repente tem a intenção, a vontade de morar na Austrália? Você acha que isso é uma forma de fechar qualquer possibilidade de você vir pra cá, pra Austrália? Me diz porque eu estou interessado em saber porque eu ainda não tenho uma opinião formada. Não tenho mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de avaliar isso tudo aqui. Dá o seu like se você gostou. Dá o dislike se você não gostou. Favorita. Passa pra frente. Passa no Facebook. Assina, desassina. Faz o que você quiser, tá? E não esqueça também que a gente tem um compromisso no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho